Esquerdo do Inter-Clobo. Nuno tem a pressão de Vadinho. A bola vai contra o corpo do adversário. Abertura para Catima. Primeiro no corte o Etch com muita autoridade. A não dar espaço ao seu adversário. É um central que pauta-se pela regularidade nesta equipa. Quando estamos a sensivelmente 12 minutos para o final do encontro. Um a um no marcador entre o Inter-Clobo e o recreativo Dulibolo na abertura. Da 24ª jornada do Campeonato Nacional, o Girabola. Que é de resto também um fator de unidade nacional. Porque muitos angolanos se reveem neste Girabola. É um campeonato que de facto faz levar aos estádios muitos angolanos. Que preferem passar os seus tempos livres a apreciar o futebol. Atenção Mingo. O remate torto de Yuri. Pelo trabalho de Mingo Bruce Oliveira. Um remate mais que torto. E o Gui Tinasio não gosta. Foi notória a insatisfação do técnico do Inter-Clobo. Este é Kadima. Ataca o recreativo. Atenção. Boa. O remate por cima da baliza de Mário. Foi um portentoso remate deste jovem que está nas imagens. Boa. Emprestado pelo Petro Atlético de Luanda. Ao Inter-Clobo. O jogo nesta ponta final a ganhar outra emoção. Rats. André Cunha. André Cunha que transferiu-se da equipa B do Palmeiras do Brasil para o recreativo do Libolo. O Libolo que já aposta para a próxima temporada. Já conseguiu o concurso do médio ofensivo Serginho de 23 anos. Não está em posição irregular Kadima. E agora o que é que fez Kadima? Um passe torto. E não gostam os adeptos do recreativo do Libolo, Bruce. É verdade. Os adeptos do Libolo agora muito mais calmos. Quando o jogo também não está muito bom para a sua equipa. Fora de jogo. A Reginaldo. Agora sim. Que está à procura do seu golo também esta tarde. Para aumentar aí a concorrência na lista dos melhores marcadores. Certo é que o dianteiro do Libolo não está a encontrar os espaços que lhe permitam visar a baliza de Mário. Jogar o Inter com o Dione. E depois Miro a cortar a bola com o braço. Sim, mas João Bastos diz que viu que foi no peito e não no braço. Enfim. João Bastos a deixar passar o lance. Sim, sim. Troca a bola a equipa do recreativo sobre a sua zona defensiva. Rats. Reginaldo tem do lado esquerdo a André Cunha. Este André, Bruce Oliveira, movimenta-se bem nas duas alas. Agora na esquerda, agora na direita, agora no meio. Um jogador muito móvel. Sem dúvida alguma. Incansável este André Cunha. Vai lá Nuno. Deixar para a bomba. Romin. Dione. Vai para o chão e é falta de Rats. E o amarelo, claro. Atitude antidesportiva. Condenável e punível. Cartolina amarela e ponta-pelivre direto. O adversário já lhe tem ultrapassado e ele propositadamente... Chupa. É. O pé do adversário. Há um jogador do Interclube está do lado no relevado. É o Romin. Medio Camarones. É. Prendeu o músculo. A acusar o cansaço do número 7. Numa altura em que o Inter já esgotou as três substituições. É. Isto pode ser complicado para Augusto Inácio. Faltam quase, quase sete minutos para terminar o encontro. Mantém-se o empate e Romin é retirado das quatro linhas para receber a devida assistência. Um pormenor da bancada central na zona VIP. Onde estão os responsáveis da direção do Interclube. Delírio favorável aos donos da casa. Juntos à bola está o Mingo. Bumba e também o Nuno. Provavelmente poderá ser o Yuri a arrematar a baliza. Tem um bom tapé forte. Yuri. Atenção. Autorização do árbitro. O remate de Yuri. Que grande remate de Yuri, Bruce Oliveira. Um remate potentoso a sair ali a milímetros da baliza de Capoco. É. Foi um belo remate. Aí está novamente nas imagens. É. A bola levava a direção certa à baliza de Capoco. Com muita força. Já atingimos o minuto 84 do encontro. Arremesso favorável ao recreativo do Libolo. Que hoje não conta com os préstimos de Mateus. por acumulação de cartões amarelos. Quem não está neste encontro também por parte do Interclube. É o defesa a Eduardo por lesão. Muitas lesões. Na equipa da Polícia Nacional. Não falamos. O técnico Luís Moreno vai perceber a uma substituição. Luciano. O caminheiro do Merced pronto para entrar. Luciano é também de nacionalidade brasileira. Tem sido o mercado de apostas da direção do recreativo do Libolo. Quanto a reforços, contratações. Atenção, Reginaldo. Felíssima defesa de Mário. É uma defesa, uma jogada que merece aplausos do público. Apresenta aqui no 22. É. Um remate de surpresa. E depois Mário com segurança. Passa a defender. Romy. Muito bem, Romy. Este é Dion. Mingo. Tem Yuri do seu lado direito. Prefere fazer o passe para um espaço. Onde... Não está ninguém. E ataca o recreativo com André Cunha. Agora aqui do lado direito. A trocar constantemente de posição. Derrata-se. André. Refletir para o meio, André. A abertura seria para Reginaldo hoje. Sob forte marcação de Wetsch. A não dar espaço ao dianteiro do recreativo do Libolo. E sai precisamente André Cunha. E entrou para o seu lugar Luciano. Já tocou na bola. É. Tocou na bola. Sofreu falta. Diz o árbitro. E protesta ao público. Inclusive o presidente do Interclube, Alves Simões. Levantou-se. Para mostrar também a sua insatisfação. Atenção, Libolo. O corte de Wetsch. E depois vai Dion. Rapidamente. Tentava jogar com o Romel. Faz falta ao número 27 do Inter. Falta já a batida. Não perde o tempo a equipa de Calulo. A abertura para Cadima. Atenção, Cadima vai para o chão. O árbitro diz que não foi nada. Vamos poder ver de novo. Aí está. Há um contacto inevitável próprio do futebol. Futebol é de contacto, mas não é o suficiente para uma grande penalidade. O Cadima passa ligeiramente à frente de Yuri. E depois perde o equilíbrio e cai. Nuno para o arremesso. Bumba. Atenção, Bumba. Remato de Bumba. A defesa incompleta de Capoco. Para Canto. Vem Bumba. A ganhar espaço. A desferir um forte golpe. Deve a vista ao segundo. Está Capoco obrigado a sacudir para Canto. Já abatido por Mingo. O corte de Machado. E depois Miro. A evitar o segundo canto consecutivo para a sua equipa. Insiste o Interclube com Mingo. Tem tempo para cruzar. Aí vai Mingo. E cai. Não houve nada. A prender com baseado a bola. Bem no corte, Yuri. Este é Edione. Abertura para Nuno. Atenção, Nuno. Aí está o esquerdino do Inter. Vai progredir. Ganha novo pontapé de Canto. O Interclube nestes minutos finais. Ao ofuscar a defesa do recreativo do Libolo. À procura do golo da vitória. Estamos com 89 minutos do encontro. Muitas preocupações agora defensivas para a equipa de Calulo. O cruzamento fácil para a defesa de Capoco. Cadima. Abertura para Luciano. Recém entrado no jogo. Bem corte limpo de Wetsch. Mas diz o árbitro que houve falta. A mim me pareceu que ele toca na bola. Faz o porta-bola. E só depois é que há o contacto da perna. E os protestos de Augusto e Dacia. 90 minutos do encontro. Já entramos num período de compensação. O quarto árbitro ainda não levantou a placa para... Vai levantar agora. E agora ouviu... Quatro minutos. Contabilizamos seis. O benefício da dúvida para o árbitro. Quatro minutos para compensar as paragens avidas no encontro. Atenção a este livre batido por Miro. O corte da defensiva do Inter. Existe o recreativo do Libolo. E este gesto e falta. De Machado que fica aí a trocar mimos com o Romi. Ánimos exaltados agora. Sobretudo no banco do Libolo. Luiz Mariano quase que entra para a quadra. Ele está a chamar a atenção e seus jogadores para que... Não se envolvam em cenas que não são nada abonatórias para o futebol. O próprio Machado é que... Acaba por exibir aí um gesto de... Artes Marciais. E este passe agora... Não sair... O mano em regras do futebol. Vadinho... A proteger a bola. Tem a pressão de Bumba. Arremesso favorável. Para a equipa de Calulo. Vadinho para o arremesso. Luciano. Corte de Jefferson. Recuperação de Quito. Atenção Quito. O que é que vai fazer o esquerdino? Tentou fazer tudo sozinho. Desta forma não é possível chegar ao segundo. Desta forma não é possível. A jogar assim... O Interclube arrisca-se a sofrer um golo. Está em dificuldade. Lebo-Lebo. Mas já está em pé. Quito. Este é Romel. Vai tentar recuperar. Não consegue. Romel entrou nesta segunda parte. Já foram jogados dois dos quatro minutos de compensação dados pelo árbitro João Vasco. Lebo-Lebo-Lebo com dificuldade física. Aliás, ele está a jogar com... Está a jogar com uma liga elástica. Atenção a este ataque do Recreativo Reginaldo. Um para um. Não passa pela defensiva do Inter. Primeiro. Yuri. No corte. Tiona. Bela abertura para a Mingo. Tem espaço suficiente para progredir. Aí vai Mingo. Tenta fazer tudo sozinho. A jogar com o Yuri. Tem bomba à sua frente. E depois... O que é que faz o Yuri? Uma equipa agora sem aquela objetividade que se quer. O cruzamento de Nuno. O corte primeiro de Nuno. E sexto o Interclube com o Quito. Este é Bumba. Tem a proção de Jefferson. Nuno. Aí vai Bumba. Atenção Bumba. Passa. E depois não passa. Mingo pode rematar. E a bola vai a outra proção. E sexto o Interclube. Com o Romeu. Este é Dione. Não passa por seu adversário. E depois o árbitro manda parar o jogo. Porque... Parece que a falta. Não, não. Há um jogador do Inter que estava já a regular-se no chão. É o Bumba. E o árbitro deu primazia. Assistência ao jogador. Agiu correto. Estamos a rever Brito Costa. O remate de Mingo ao Travessão. Caprichosamente a bola não entra. Uma vez mais o lance. Mingo com o seu pé esquerdo. É. A desferir um forte golpe para o Travessão da baliza do Recreativo. E agora ficam ali a discutir jogadores do Recreativo e também do Interclube. Do Interclube. É mais por ansiedade. O jogo está no fim. Cada uma das equipas quer marcar mais um gol. Mas a verdade é que o árbitro agiu bem. Porquanto ele tinha que priorizar a assistência do jogador que se encontrava estacelado. Bruce Oliveira, a atmosfera quente ali na pista. O José dizendo que este final de jogo parece uma decisão do título. É verdade, Bruce. Coisas de futebol. É um jogo que tem, digamos assim, partes distintas. Interclube a lutar pela permanência. A jogar em casa. A precisa de conseguir uma vitória. Está difícil. E o Recreativo do Libolo a tentar ganhar mais pontos de vantagem em relação ao seu seguidor. O Santos Futebol Clube na luta por uma das vagas de acesso às afro-taças. Já praticamente esgotou-se o tempo dado pelo árbitro João Bastos. Sim, de facto. Pensamos que depois da... Após a cobrança do Bolo Solo, ele certamente que irá acabar com o jogo. É, já passa um minuto para além dos quatro dados. Vai terminar este encontro no estádio, 22 de junho. Um a um no marcador. O árbitro a dizer que o arremesso é mais atrás. E agora para o Recreativo do Libolo. O Libolo vai dizendo que acabou o jogo, acabou o jogo. Animos exaltados. E final do jogo no estádio. 22 de junho. Um a um no marcador. Interclube. E Recreativo do Libolo. Em jogo de antecipação da 24ª jornada. Bruce Oliveira. Vamos ouvir então o técnico do Recreativo do Libolo. Vamos já ouvir Nelson Lemos. O técnico do Recreativo do Libolo. Que já fala a comunicação social. Vamos agora ouvir o Luís Mariano. O árbitro para. Não pode parar um gol. Uma coisa dessa. Tem que ver o trabalho da gente. Pô, a gente queima um jogador que está bem no jogo. Porque não pode mexer em outras funções. Porque está o sistema montado. Pô, saiu uma bola dessa do contra-ataque. Aonde que eu coloquei um homem para poder ganhar o jogo? O homem me para numa dessa bola aí. Acha que o árbitro influenciou no resultado? Não é. Eu estou falando da última jogada. É um jogado de contra-ataque. Está satisfeito? Olha, nós viemos para tentar ganhar o jogo. Não foi possível. Porque nós tivemos o jogo na mão e não soubemos aproveitar. Palavras do Luís Mariano, técnico do Recreativo Libro. Vamos daqui a pouco já ouvir alguém ler também a formação do Interpluga. É, numa altura em que todo mundo já se dirige para os balneários. Augusto Inácio e os seus pupilos. Mas está lá o técnico Augusto Inácio Bruce Oliveira a falar já aos órgãos de comunicação social. Vamos ouvi-lo já, vamos ouvi-lo já. Técnico Augusto Inácio para a Televisão Pública de Angola. Eu quero dizer como é que foi este jogo. Como estava a dizer aos seus colegas, acho que foi um bom jogo de futebol. daqueles que o público gosta de assistir, porque houve oportunidades de parte a parte, principalmente no primeiro tempo em que o jogo foi muito dividido. Recuperámos bem da desvantagem, a equipa ficou um pouco intranquila. Mas na segunda parte a equipa tentou tudo, fez tudo. Perante o Recreativo do Libro, que jogou num contra-ataque à espera do nosso erro. E creio que a vitória era justa para nós, mas o Recreativo do Bolo é uma boa equipa e acho que nós demos uma boa resposta também. O campeonato de plazes no final, acha que a sua equipa está a comprometer os objetivos já na rada final do campeonato? Não, não está a comprometer nada. Quando cheguei aqui estava uma situação muito complicada, ainda muito difícil. Mas é muito complicado quando nós não temos os jogadores do meio-campo para podermos substituir aqueles que estão mais desgastados. Se torna-se mais difícil. Hoje ficámos sem ninguém. Quanto às afrontas, o senhor Leveno? Vamos ver se ele recupera. Qualquer das formas para lhe dizer também que o Romi está aqui a chegar agora pior ao Egito. E eu só tenho praticamente o diante para o meio-campo. Não tenho mais ninguém. Por isso torna-se as coisas muito complicadas. Mas com o nosso esforço, vamos tentar fazer tudo por tudo para nos mantermos na primeira liga do Giro a Bola, que é isso que nós pretendemos. Qual é a divisão que faz o próximo jogo com as afrontasas? É como lhe disse, é difícil. São ex-jugadores que têm que ir. Só podem ir 17. Não podem ir 18 porque o Minguete se lesionou. Vai ser um meio-campo que ainda vou pensar que tipo de meio-campo é que eu vou apresentar. Já que temos falta de jogadores aí. Mas tentar fazer sempre o melhor. Obrigado. Nós falamos, Augusto Inácio, e o resumo a este jogo. E também perspectivando já o próximo desafio a afrontasas. Muito obrigado, Bruce Oliveira. A reportagem na pista, ouvindo os principais intervenientes do jogo. Interclube que desta forma, com este empate, soma 27 pontos. Passa provisoriamente para a oitava posição. E a equipa do Recreativo do Libolo mantém-se na terceira posição. Agora com 41 pontos. Fica a 4 do 1º de agosto. Brito Costa, vamos então para o trabalho da equipa de arbitragem liderada por João Bastos. Passamos tendo altura do desafio com um ou outro erro. Mas não bastante relevante para beliscar o resultado que se registrou. Deu...